Olá, eu sou a Carol. Se você clicou aqui nesse vídeo, porque você tem dúvidas sobre o Prosterite. Você quer saber se ele é bom, se ele funciona, se você vai conseguir recuperar a saúde da sua próstata com ele, ficando livre de sintomas que são totalmente desconfortáveis. Fique aqui comigo nesse vídeo, que eu vou tirar suas principais dúvidas. Pra você saber se o Prosterite é pra você, se ele realmente funciona, farei também um grande alerta. Então, me acompanha aqui nesse vídeo. Fica ligado em tudo. Gente, o grande alerta, eu já vou fazer logo no início do vídeo, pra evitar que você caia em golpe, em silada, perca seu dinheiro, ou expõe até mesmo a sua saúde, que é pior de tudo. O Prosterite original, ele só pode ser comercializado diretamente com o fabricante. Ele não pode ser vendido em marketplace, americanos.com, LX, Mercado Livre, nada disso. Então, pra você fazer sua compra segura, tendo acesso a suporte, garantia, né, do fabricante, eu vou compartilhar aqui, na descrição do vídeo, fixo no primeiro comentário, o site oficial do Prosterite, pra que você faça, né, se você tiver interesse, a compra diretamente com ele. E não fique perdido aí na internet. Já feito esse alerta, vamos lá, que eu vou te explicar tudo sobre ele, como que eu conheci o Prosterite. Foi através do meu tio, né? Ele é muito, assim, desesperado. Ele descobriu que tava com problema na próstata, porque ele tinha incontinência urinária. Foi no médico, ficou muito preocupado, desenvolveu problemas mais graves, a gente tentou acalmar ele. E aí, ele usou o Prosterite, ficou super satisfeito, porque ele teve resultados muito rápidos, assim, eficientes, se sente muito melhor. E eu falei, tio, eu vou gravar um vídeo pra ajudar mais homens, né, que estejam passando por problemas similares. Eu vou te explicar tudo aqui nesse vídeo, como que se usa, pra que que ele serve. Gente, o Prosterite, ele foi desenvolvido pra prevenir o câncer de próstata. Ele também elimina a incontinência urinária, né, que era o principal problema do meu tio. Aquela sensação de urinar com frequência. Ele nem dormia direito. A noite toda passava acordando com vontade no banheiro o tempo todo. Ele tem poder anti-inflamatório. Ele alivia a hiperplaxia prostática benigna. Regula o fluxo urinário, a inflamação na próstata. Alivia incontinência urinária. Reduz o inchaço na próstata. O resultado, gente, você consegue perceber logo nas primeiras horas de uso, né, ele é em gotas. Esse efeito, né, sublingual, essa absorção sublingual é muito poderosa. Porque quando você fizer o uso do Prosterite, ele vai entrar diretamente em contato com a corrente sanguínea. Porque embaixo da nossa língua, ele é super irrigada de vasos sanguíneos. Então ele proporciona uma absorção muito mais rápida e muito mais eficiente. Porque não vai nada pro seu organismo, assim, ingerindo, né, um comprimido que vai, né, pro seu estômago. Fazendo o processo digestivo, perdendo compostos. Não, tudo já vai sendo absorvido pelo seu corpo diretamente pela sua boca. A forma correta de se utilizar o Prosterite são de 12 gotas diárias. Escolha o momento do seu dia e tome as gotas. O meu tio optou por fazer a noite, que era o problema dele pior, pra dormir. Ele não conseguia dormir. Então ele fazia ingestão das 12 gotas todos os dias, uma vez só ao dia. A noite antes de dormir. Ao final da página que eu deixei pra você, também tem lá provas científicas que você pode acessar, né, da eficácia do Prosterite no tratamento contra problemas relacionados à próstata. Você pode ir lá pesquisar, conferir, tem todos os links lá. Ele é composto, gente, de óleo de abóbora, óleo de abacate, zinco, coezima Q10, licopeno de tomate, magnésio. O Prosterite, ele possui a aprovação da Anvisa, 30 dias de garantia e frete grátis pra todo o Brasil. São benefícios que eu acho super relevantes em qualquer produto, né, a aprovação da Anvisa dá uma segurança pra gente, a garantia também, o frete grátis, quem aguenta pagar frete. O Prosterite, ele é recomendado, né, ele é indicado pra homens a partir de 30 anos ou que já tenha algum problema, né, na próstata que precise de tratamento ou já deseja fazer um tratamento preventivo contra o câncer da próstata. E, como eu disse, o Prosterite é um produto 100% natural, livre de efeitos colaterais. Você pode usar ele de forma preventiva, a longo prazo. Os especialistas recomendam que você faça um tratamento mínimo de 3 a 5 meses pra que você tenha resultados mais eficientes, né, pra que você tenha as suas expectativas de melhora atendida. Se você quiser usar a longo prazo ou até mesmo por prevenção, como eu disse aqui, do câncer de próstata, você pode usar sem problema algum. Se você quiser ver mais depoimentos, além do meu tio, né, que eu relatei aqui pra você, você pode clicar aqui no site oficial, que lá tem inúmeros depoimentos que você pode conferir. Eu não coloco aqui por causa dos direitos autorais, né, tem pessoas também que ficam inibidas. Mas aqui no site oficial, clica que você tem acesso. Se você faz uso do Prosterite e quer compartilhar a sua história com a gente, né, o que você sentiu de melhoria no seu organismo, qualidade de vida, deixa aqui pra mim nos comentários porque a gente ajuda mais pessoas com informações e eu espero realmente ter te ajudado. Eu fico por aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau.